Os gaveteiros de fatoria são uma ótima opção para aqueles que querem substituir a mesinha de cabeceira e deixar o espaço do chão livre, facilitando a limpeza no dia a dia. Detalhe para fixação que pode ser com suporte invisível. E aí, gostaram? Conta aqui nos comentários. Beijos e até a próxima!